O GDF anunciou hoje obras de expansão para o Guará. Confira. O governador Ibanez Rocha esteve no Guará na manhã desta quinta-feira para lançar um pacote de obras para as novas quadras da cidade. Serão investidos 15 milhões de reais em obras de infraestrutura, principalmente asfalto e drenagem. Na companhia do administrador da cidade e outros representantes, o governador assinou a ordem de serviço das obras de complementação de infraestrutura da expansão do Guará II. Quando as obras forem concluídas, serão mais de 8 mil moradores, acrescidos à população da cidade, em mais de 1.600 lotes residenciais. Segundo o governador, outras áreas também receberão reforço na região do Guará, como segurança e saúde. A população cresceu e o efetivo da polícia militar diminuiu. Nós temos que trabalhar agora, estamos aguardando a conclusão do concurso público, para que a gente consiga colocar mais policiais na rua. E nós temos programado aqui para o Guará, licitação vai ocorrer nos próximos meses, a implantação de mais um hospital aqui no Guará, para que a gente atenda melhor a nossa população. E o prazo para o término das obras já tem data, segundo a Terra Cape. É um bairro novo que está sendo lançado. Da quadra 38 a 58, a Terra Cape está investindo 15 milhões para fazer a rede de drenagem e o asfalto. E com isso agora é o início dessas obras hoje. Então nós temos a expectativa aí de um ano de estar entregando essa obra.